Olá Anika, tudo bem? O assunto hoje são vinhos argentinos e é com grande orgulho que a Vínia de Alphaville recebe a visita de um casal de produtores da vinícola Otero Ramos, o Diego e a Fernanda, que estão aqui conosco, vão nos dar uma entrevista, falar um pouco sobre a sua vinícola e sabendo, uma notícia, que a Vínia vai começar a fazer a distribuição desses vinhos a partir desses dias. Fernanda e também Diego gostaríamos de saber um pouco sobre a história da família no mundo do vinho, podíamos dizer algumas coisas? Sim, como não. Bom, Otero Ramos é uma bodega de família. Manoel Otero Ramos, que é o pai de Diego, eu sou a esposa de Diego, tem muitos anos de experiência em projetos vitivinícolas e no ano 2000 começamos com nosso próprio projeto de família. Bom, ele foi com toda esta experiência que adquiriu em outros projetos, começou seu próprio projeto em esta terra com vides novas, começou a construir a bodega e, bom, e a pouco fomos dando-lhe um pouco de finalizar este projeto, este sueño que tínhamos de começar com isso, com os vinhos. E, bom, agora já estamos produciendo já hace unos anos e, bom, com muitas ganas de entrar aqui no mercado brasileiro. Então, eu gostaria, vou perguntar ao Diego, como é que ele vê o mercado brasileiro na perspectiva dele? Nós sabemos que o vinho argentino está tendo um grande sucesso por aqui, hoje a Argentina é o nosso segundo maior fornecedor de vinhos, vindo logo após o Chile e, nos últimos anos, os vinhos argentinos tiveram um notável aumento de qualidade. Vou perguntar a ele o que ele acha do nosso mercado. Diego, que pensas a respeito do mercado brasileiro, de como será a recepção de seus vinhos? Bom, bom, ojalá que seja muito bom, já podemos ter os vinhos aqui, por sorte. E, bom, é um mercado muito interessante, me parece que o público brasileiro é um público exigente, que toma bons vinhos. E, bom, eu acho que nós fizemos todo um esforço durante anos para ter essa boa qualidade. E, bom, eu acho que, ojalá, como muitos vinhos argentinos, que já estão aqui no Brasil, podamos ter uma boa recepção deles. Vou perguntar agora para Fernanda sobre as linhas que são produzidas pelo Otero Ramos. Eu sei que são vinhos de gama alta, né? Eu diria vinhos de alta qualidade, apenas esses vão chegar aqui. Gostaria que ela falasse um pouco sobre os vinhos que nós vamos receber. Fernanda, que vinhos vamos receber? Que uvas vamos ter na exportação que começamos? Bom, as linhas que Otero Ramos elabora vão desde a linha Joven, a linha State, Reserva, Gran Reserva e Gran Reserva Premium. Aqui no mercado de Brasil, a linha Joven vendrá com a marca 30 Yardas, a linha State e Reserva com a marca Suipacha e a linha Gran Reserva com Extramuros. E, por último, a linha Icono, que é a Gran Reserva Premium com a marca Otero Ramos, o nome de nossa bodega. Todas as nossas linhas têm o mesmo tipo de elaboração, o mesmo cuidado, a mesma seleção e nossos vinhos se elaboram únicamente com nossas próprias uvas por todos os cuidados que temos no viñedo. A diferença entre as distintas linhas não está na qualidade da elaboração, mas no porcentagem que têm de vinho de barrica e vinho varietal fresco. Muito bom. É bom saber que nós temos uma vinícola que cuida muito bem do que faz. O fato de não trabalhar com uvas de terceiro já é um bom indício. Todo o processo se passa dentro da mesma empresa, né? E eu queria saber quais as uvas que vão estar presentes nesses vinhos. Seguramente a Malbec vai estar. Fale um pouco sobre isso. Sim, por suposto. Bom, o Malbec não pode estar ausente da Argentina, sobretudo de Mendoza e Luján de Cuyo, que em nosso terroir tem a denominação de origem para o Malbec, o que não vai faltar. Mas também o Vinha vai estar incorporando o nosso Cabernet Sauvignon dentro das uvas tintas. E em um futuro, Petit Verdot. Mas nesta oportunidade teremos estas tintas e no branco, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Bom, notícias são muito boas, acho que foi muito interessante nós estarmos conversando aqui com esse jovem casal que vai começar a ter os seus vinhos presentes nas estantes brasileiras, como se disse em Argentina, né? Trazidos pela importadora Vinha. Mais um grupo argentino e mais uma empresa familiar, dessa vez a família Gonzalez nos visita. Nós temos aqui o Juan Pablo Gonzalez e as suas irmãs, a Rosário e a Inês. A Hacienda de Plata está situada em Mendoza, na região de Luján de Cuyo, que é uma das melhores terroirs da região de Mendoza. E eu vou perguntar para a Rosário alguma coisa a respeito da sua hacienda. Rosário, falamos um pouco da história da sua bodega, da sua bodega de família. Bom, a nossa bodega é uma bodega familiar. Llegamos, nos Gonzalez chegamos a Argentina no 1700. Se dedicaram sempre a a ganaderia, tanto também como aos viñedos. Na montaña, na cordillera de Los Andes, temos uma hacienda que se chama San Ignacio, onde a nossa família aprendeu a convivir com os gauchos cordilleranos, os quais cada linha de nossos vinos conlleva os nomes deles jerárquicamente. Nas nossas linhas mais jovens, Sagal, é o gaucho mais jovem, que ajudava aos maiores. Na linha média, Riero, é a pessoa que arriava as vacas, que se llevava a montaña, é uma pessoa com mais experiência. Temos a terceira linda, em maioral, que é uma menina mais top. Em maioral, era uma pessoa, a mão direita do jefe da hacienda, seria, por assim dizer. Uma pessoa que se imponía, uma pessoa que falava e todo o mundo callava para aprender. Más ou menos, resumindo, essas são nossas linhas de vinos. Numa ideia é prolongar a história da família através dos nossos vinos. E, bom, temos o orgulho de continuar nós, somos a quinta geração nesta bodega, e, bom, estamos muito felizes de poder fazer isso. Muito bem, sabemos um pouco da história, desde as origens dos González, que trabalhavam com o gaucho, até a história presente já no mundo do vinho. Juan Pablo, como é? Háblanos um pouco da produção do vinho. Você é o encargado da produção. Quantas hectares tem que as uvas cultivam, tudo isso? Bom, a bodega, basicamente, temos... Trabajamos com três linhas importantes nos tintos. Malbec, Cabernet e Sirá, as quais são de produção própria. É uma bodega muito, muito chica, muito boutique, que só trabalha com cerca de 70 mil botellas anuales. Tudo o que fazemos, o fazemos nós, personalmente. Só temos uma pessoa que trabalha com nós, que nos ajuda, e o resto estamos no trabalho diário, meu pai e dois, junto com minhas irmãs. O que nos permite uma presença muito importante ao momento de estar cuidando, cada vez que fazemos o vinho, cuidar bem, que se façam todas as coisas corretamente. Isso, ao não delegar, podemos lograr o que nós queremos que se façam. O mais importante é que, ao ser vinho próprios, podemos dirigir e dirimir no vinho para onde vamos, que isso é o ponto que se diria que um 90%, não 90%, mas um 85% do vinho vem da matéria primária, vem da terra, que isso é um ponto a favor muito grande, o fato de poder estar com a possibilidade de trabalhar desde a poda, em todos os passos, irrigação, depois vem o desbrote, um raleo, que é quando se saca uva para que a planta tenha menos carga, isso nos vai dar uma maior concentração em os vinhos, ou seja, dependendo a que linha de vinho vai, a que jerarquia, como disse Rosario, é o tratamento que se dá. Se cosecha em caixas plásticas para evitar que a uva se pressione com o mesmo peso e perde o jugo, e esse jugo entra em contacto com o oxígeno que se vai oxidar, e depois os diferentes tipos de fermentação em base na jerarquia, novamente, se pode fazer uma maceração em frio, se pode trabalhar com uma levadura selecionada ou outra, o tipo de trabalho que se faz ao momento da fermentação, quando se forma um sombrero, que é quando todo o orujo flota sobre o jugo, como podemos fazer para extraer esse color, esse aroma, esses taninos que nos vão dar a tipicidade no vinho tinto, os diferentes trabalhos com que estamos moviéndonos em este momento são o de lestash, pumpovers ou remontagens, e depois bastonage, que é o sombrero sobre o sistema de prensado, um sistema de prensado hidráulico por canasta, que é algo muito suave, que ao poder manejar as pressões de prensado, não trabalhamos em altos quilagens, o que nos permite evitar a extracção de sabores verdes que podem ser agressivos ao momento de uma degustação. e para finalizar, o embotelado o fazemos sob um contrato de uma maquinária, que vem móvel, e, bueno, estamos seguindo esses passos por agora, graças a Deus, melhorando ano a ano. Muito bem. Evidentemente, o Rampablo teria muita coisa a mais a dizer para o pessoal de casa, mas o tempo não daria para contar toda a trajetória da uva até o vinho, que é um processo bastante longo. Eu queria agradecer em nome da Vínia, a Vínia aqui de Alphaville agora, a presença desses produtores argentinos que já acompanham a Vínia há cinco anos, que já estão no nosso portfólio. A Vínia há cinco anos,